Pai Duda Meu Deus do céu Em um quarto de hotel Loucamente apaixonado Eu estou desesperado Vendo uma estrela sem o céu Sei que já é madrugada E o sono que não vem Será que me convém Saindo assim, cortando estrada Conversando com uma solidão Pra encontrar no céu alguém Será que me convém Ou tudo acaba e também nada Se ontem eu por lá passei Saudade me abertou Mas não paguei É amor diferente É amor diferente Olhar de serpente É um doce veneno Que me satisfaz Soar Que Eduardo gosta Sentimento máximo Vai Conversando com uma solidão Tá encontrado certo alguém Será que me convém Será que me convém Ou tudo acaba e também nada Se ontem eu por lá passei Se ontem eu por lá passei Saudade me abertou Nós não parei Minhas mãos Minhas mãos Me mudaram Fiz o volante E o carro acelerei Eu quis fugir 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 Fugir da realidade Não suportando a saudade Aquela cidade Eu fui deixando pra trás É que esse meu desatinho É uma mulher imporrente Amor diferente Olhar de serpente É um doce veneno Que me satisfaz Eu quis fugir Do destino Fugir da realidade Não suportando a saudade Aquela cidade Eu fui deixando pra trás É que esse meu desatinho É uma mulher imporrente Amor diferente Olhar de serpente É um doce veneno Que me satisfaz Eu quis fugir Do destino Fugir da realidade Não suportando a saudade Aquela cidade Eu fui deixando pra trás É que esse meu desatinho É uma mulher imporrente Amor Amor diferente Olhar de serpente É um doce veneno E me satisfaz Vai, Duda! É uma mulher imporrente É uma mulher imporrente É uma mulher imporrente Indioteque É uma mulher imporrente É uma mulher imporrente Alex, Eduardo Costa ao vivo aqui no Instagram do Alex é isso aí, esse é o cara vai